Olá, mozinhos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Fazendo em Lime! E com dois ingredientes. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar logo seu like, se inscrevendo aqui no canal, pra fazer parte da nossa família. Então, vamos lá! Os ingredientes. Precisa de um amido de milho, um detergente, e gente, não precisa colocar corante, porque o sapão já tem a cor, aí vai estar a cor no Lime. E precisa de uma colher e uma passinha. Precisa de, primeiro, um amido de milho, e gente, se vocês quiserem com a mão, não tem problema. Mas se vocês quiserem com a tesoura, gente, é cuidado pra não cortar o seu teitinho, e tem que... É... 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 Algumar tudo por perto, tá bom? Então, vamos lá! Oi, cuidado! E, gente, vocês, vocês quiserem, pode colocar o tanto que vocês quiserem do seu Lime, tá bom? E vem aí! É... Gente, eu vou colocar totinho, tá? É, totinho. Claro! Uh! Pronto, gente, olha! Agora é o sapão. Agora é... Pronto! Gente, coloca de pouquinho em pouquinho, tá, gente? Gente, tem que colocar de pouquinho em pouquinho, senão vai ficar muito mole, muito líquido. Uhum. Ui! Ui! Coitada! Coitada! Gente, vai demorar um pouquinho. É... Gente, a gente sempre coloca de pouquinho em pouquinho, mexendo muito. Vamos lá. Uhum. Aqui, gente. Ai! Surriou um pouco. Gente, eu não sei o tanto de sabão. Porque eu coloquei muito amido de milho. Ai, eu não sei o tanto, ai, a gente tem que colocar de pouquinho em pouquinho. Ô, gente, não precisa se preocupar, porque o amido de milho é muito barato e o sapão também. É muito, muito barato. Vamos lá. Uhum, gente. É assim. Olha, tem que ter muita força pra mexer. Gente, já tá, ó. Olha aqui, gente. Uhum. Tá? Tá ficando rosa. Gente, enquanto tá bem assim, você já pode mexer com a mão, tá? Deixa eu tirar isso aqui da colher. Vamos lá, gente. Aqui, gente. Olha aqui, gente. Gente, agora pode colocar aqui na mesa. Gente, se for preciso, coloca mais sapão. Ai. Vou colocar só mais um pouco. Aqui é ajudar a produção. Vem, produção. Me ajuda aqui. Olha, gente. Olá, mocinhos. Você tem que pedir ajuda pros seus pais, porque pra ficar num ponto melhor, precisa de muita força. E qual é o que eu tô pedindo a produção? Gente, como ficou a nossa slime. E, gente, ó. Vocês entenderam? Ela pode explicar de novo. Precisa de amido de milho. É do tanto que você quiser. E o sapão. Você precisa... É você... Escolhe qualquer cor que você quiser da sua slime, tá bom? Olha aqui, gente. Então ficou... Ai, quebrou. Olha, gente. Uau. É uma receita muito fácil, rápido e parada. Então, vamos assim. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei e se inscreva aqui no canal pra fazer parte da nossa família. Então, melhor te beijinho e tchau. E olha, meia, 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 meia A CIDADE NO BRASIL